Fala pra mim Pra esse desprezo, dói meu coração E fala pra mim, diz por favor Qual o motivo, você me deixou E tenta explicar, me dá uma razão Pra esse desprezo, dói meu coração Eu te amo, eu te quero Fica comigo, porque você Não se decide, porque você Não me dá um motivo, pra te esquecer E sair desse cartil Fala pra mim, diz por favor Qual o motivo, você me deixou E tenta explicar, me dá uma razão Pra esse desprezo, dói meu coração E fala pra mim, diz por favor Qual o motivo, você me deixou E tenta explicar, me dá uma razão Pra esse desprezo, dói meu coração Eu te amo, eu te amo, eu te quero Fica comigo, porque você Não me dá um motivo, pra te esquecer E sair desse cartil Eu te amo, eu te amo, eu te amo Eu te amo, eu te amo, eu te amo Abraço Fala pra mim, diz por favor Qual o motivo, você me deixou Eu te amo, eu te amo, eu te amo